O Amor Não Correspondido Era uma vez uma jovem garota chamada Sandra, ela era muito rica, vivia em Los Angeles em Hollywood, ela era muito humilde e tinha muitos amigos e um namorado ciumento chamado Tyler, que não deixava ela fazer quase nada, mas ela tinha um Lamborghini Coltouch de 83 da cor vermelha, ela amava aquele carro como se fosse um filho, até que um dia o namorado, cheio de ciúmes, leva o carro para vender, porque não tinha dinheiro para pagar as contas e encontrar um velho conhecido, e resolve trocar o carro por uma Porsche de 93 bem mais novo, para dar para sua esposa, mas mal sabia ele que aquela Lamborghini tinha vida, e aquela venda faria ele se arrepender profundamente. Um dia, o carro ligou e saiu por aí em busca de vingança, por ter trocado ele por um Porsche bem mais novo e sofisticado. O carro então resolve fazer algumas vítimas, e uma delas é uma gangue que ficava de guarda para quem invadisse o local. O carro tinha poderes, como chamas nas rodas, camuflagem, super velocidade e poder de tirar projéteis de energia. O carro começou a fazer vítimas pela cidade, até chegar na antiga garagem de casa da sua dona, que viu o carro na sua garagem, à noite mesmo sabendo que o marido havia trocado o carro. Um dia desse, o Tyler saiu para trabalhar à noite, mas depois de um tempo, o estava na estrada, indo na empresa para resolver o negócio. De repente, o Lamborghini veio, numa velocidade absurda, bateu na sua traseira, fazendo ele sair da pista, e capotando. Tyler vê o Lamborghini na sua frente, observando, até que do nada, o Lamborghini diz Olá Tyler, tudo bom com você? Já faz tempo, depois daquela troca. Até que o carro atira um projeto de energia, fazendo o Porsche explodir. Aí os policiais, em resgate, chegaram dizendo para a esposa de Tyler que havia morrido. Com o carro em chamas, mesmo ela não sabendo que o carro antigo dela tinha feito isso por ciúmes, porque queria ficar só com ela, e não com mais ninguém. Então cuidado, se tiver as duas horas da noite por aí, e ver uma Lamborghini na rua, fuja imediatamente, senão, ele irá atrás de você. Obrigado.